Olha, antes de entrarmos diretamente no vídeo sobre os malucos que infestam este país, eu passo para lembrar a vocês que amanhã, quinta-feira, 11 horas da manhã, tem a nossa live, eu e o Pedro Rocha e o Dmitry Salles, com a presença do Dmitry Salles, a live comentário bem-vindo, comentando com muito humor e analisando as notícias da semana. Quinta-feira, 11 horas da manhã, vamos juntos dar risada e aprofundar discussões. E agora, segue o vídeo. Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Alegrias, alegrias, porque o patrão enlouqueceu. O governo está pegando fogo. Acompanhem. Minhas amigas e meus amigos, não é apenas a mata amazônica e o Pantanal que estão queimando. O governo também, todo ele, está queimando. Um bando de malucos, tranca no manicômio e joga a chave fora. Eu explico. Olha a loucura do coiso. Uma hora ele vai fazer a renda família. No mesmo dia ele sai fora da fervenda família. No dia seguinte ele volta com a renda família. Mais tarde ele tira a renda família. Completamente perdido. Lula criou. Lula ampliou a proposta de Dona Ruth Cardoso e criou o Bolsa Família. E o coiso imbecil não sabe como fazer a renda família, a Bolsa Família, de onde vai tirar dinheiro. Está enlouquecido. E fritando o maluco do Paulo Guedes. Porque esse é outro maluco também. É tudo doido de hospício. Nós estamos vivendo num país de malucos. Um maluco como o coiso que diz. O Brasil venceu a pandemia. E os seus acólitos saem pelo meio da rua gritando. A pandemia acabou. A pandemia acabou. Acabou. Só ontem foram mil e cem mortos novamente. Acabou a pandemia. Desculpa, eu estou errando. É um humor sórdido. Mas aguardem. Ainda mais com essas praias lotadas. Transportes lotados. Blanchonetes lotadas. Bares lotados. Aqui na Europa os europeus estão segurando o fiofone. Ninguém sai de casa. Todo mundo preocupado com a segunda onda e o Brasil. Acabou a pandemia. Acabou a pandemia. Vamos se ferrar. Ainda bem que eu não estou aí. Aliás, eu podia estar aí. Continuo gostando da frase da Ildegar Anjo. Ninguém precisa sair do Brasil. O Brasil já saiu de nós. Então, minhas amigas, é só maluco. É só doido. Aquele sa... Aquele ministro. Ai, meu Jesus, eu tenho que rir. O ministro do meio, Bia. Aquela piada que diz que é ministro. Do meio ambiente. Partiu pra bacharia, chamou Lula de molusco. Ele é que é um parasita ganhando agarrado no casco de um governo neofascista. Sem se preocupar com a queimada dos nossos biomas. Sem se preocupar com a queimada e o incêndio no Pantanal. Na floresta amazônica. Aquele almofadinha que nunca pegou no pesado. Acho que nunca empunhou um carrinho de mão. Nunca pegou uma picareta ou uma pá. De trabalho não conhece porra nenhuma. Vem encher o saco, chamando Lula de molusco. Olha, para com isso. Vai. Vai pro mato. Vai. Ministro. Desculpa, meus amigos. O assunto é sério, mas ele é ridículo. Ridículo. E aí só tem maluco. Tranca tudo no hospício. Bota tudo. O ministro interino da saúde, o general, virou ministro da saúde. Ganhou o título de médico sanitarista de saúde pública. Provavelmente. Aquela coisa. Mamando nas tetas do governo. Ai, só dói quando eu rio. Dói muito, mas eu rio muito também. Podem ter certeza disso. Aí o maluco, para completar agora. O maluco do Paulo Guedes declarou que o preço do arroz aumentou por culpa dos pobres. Os pobres são culpados de tudo nesse país. Os ricos são tão bonzinhos. O Banco Itaú, o Bradesco, todos os bilionários desse país que ganharam bilhões com a pandemia são tão bonzinhos. O arroz subiu, segundo ele, porque os pobres estão consumindo, estão comendo mais, o que é um bom sinal. Subiu o leite, porque os pobres estão tomando mais leite. Subiu o arroz. Subiu o feijão, porque os pobres estão comendo mais feijão. Subiu o óleo, porque os pobres estão comendo mais óleo. Subiu a carne, porque os pobres estão comendo mais carne. Os pobres desse país vão ficar obesos, gordos, gigantescos. Estes saques que estão começando a acontecer em supermercados, caminhões de carne, isso é coisa de comunista, é petista, insuflando. O povo mesmo está comendo tanto que os preços dos gêneros alimentícios de primeira necessidade estão subindo por culpa dos pobres. Eu me lembro do personagem justo veríssimo no Chico Aníbal. Pobre que se exploda. Tem que explodir os pobres porque eles estão provocando a carestia, a inflação dos gêneros alimentícios no Brasil. Ó senhores pobres, sigam o que o ministro Paulo Guedes está dizendo. Comam menos, por favor, comam menos, ajudem a combater a inflação. Sejam patriotas, comam menos. Ora, porra, será que vocês não entendem que a gente está governado por um bando de malucos? Nem choque elétrico mais resolve para essa gente? Aliás, não falam em choque elétrico, eles são especialistas. Haja vista no passado, os heróis do nosso coiso eram especialistas em choques elétricos, em órgãos genitais, nos olhos, na língua, em todos os lugares. Bom, mas isso é um outro assunto, não tem a ver com o aumento do arroz. Mas são malucos. Tanca no manicômio e joga a chave fora e esquece eles lá. É isso. E a gente? Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço. Tchau, tchau.